Aula de língua portuguesa, alfabetização, prática de leitura de palavras, neste slide, letra de forma maiúscula ou bastão. Vamos à leitura? Bacia, cigarra, cena, cebola, capacete, cenoura, cidade, oficina, tecido, cereja, receita, vacina, céu, cinema, macio, doce, cego, alface. Neste slide, para quem já está alfabético, já está começando a aprender a letra imprensa ou caixa baixa, a letra de forma minúscula também, pode falar assim, não é? Então, vamos à leitura? Bacia, no caso, bacia, cigarra. Cena, cebola, capacete, cenoura, cidade, oficina, tecido. Cereja, receita, vacina, céu, cinema, macio, doce, cego, alface. Por hoje é só, até nosso próximo encontro!